Olha, rapaz, é isso é? Um princípio de incêndio atingiu uma loja de calçados na tarde de hoje aqui no centro. Bombeiros acionados rapidamente, controlou a chamas evitando uma tragédia. Vamos lá. Na tarde desta quinta-feira aconteceu um princípio de incêndio aqui no shopping Primavera no centro da capital. Mais precisamente em uma loja. A ocorrência foi acionada via o CICC, nosso centro de comando. Eu como corneal do diário estava em ocorrência em Bahia, um corte de árvore lá de risco. Porém pela prioridade aqui da ocorrência, viemos rapidamente ao local, fomos os primeiros a chegar. Já fizemos um primeiro combate. Os populares aqui do local já iniciaram com os extintores. Ajudamos até a chegada na nossa viatura de combate a incêndio, que teve um pouco de dificuldade aqui devido ao trânsito e muitos carros no local. Mas obtemos êxito na ocorrência. Uma loja de calçados, muitos calçados realmente queimados. Mas o mal maior foi evitado e o incêndio não se propagou para as outras edificações próximas. Dá para dizer o que pode ter ocasionado esse princípio de incêndio? Negativo. A gente entra num ambiente com baixa visibilidade, muito quente e só a perícia de incêndio para investigar a real causa do incêndio. Portanto, incêndio controlado. Incêndio controlado. Vamos dar mais um tempo aqui no local para verificar se ainda precisa fazer o rescaldo, que é o resfriamento do local, para depois liberar o local para a limpeza. E caso o proprietário se interesse em fazer uma perícia para investigar a causa, aí não vai poder mexer no local e vamos acionar um perito para fazer a perícia no local. Tá bom, então. Essas são as informações. Direto do centro da capital, Abne Caetano, para a TV Arapuambande. Herói, cuidado, cuidado. É a fiação antiga às vezes e outras coisas. Tem que ter muito cuidado para não perder tudo, né?